No Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o economista João Cicçu, que é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bom dia, Cicçu. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Alegria poder voltar a falar com você, Cicçu. A gente vai falar sobre as primeiras medidas do governo democrático de Lula na economia. Mas, após o anúncio dessas medidas, é impressionante. O Ibovespa, que é o principal indicador do desempenho das ações, fechou ontem com queda de 3,06%. De acordo com esses analistas do mercado financeiro, a MP, que prorrogou a desoneração dos combustíveis por 60 dias e a suspensão dos processos de privatização de oito estatais, foram os principais motivos para essa queda. Ou seja, mercado financeiro já fazendo a sua especulação e colocando já dificuldades para o governo Lula. Pode ser uma leitura do que está acontecendo? Acho que pode sim. Porque, em verdade, é o seguinte. Movimentos da Bolsa de Valores, assim, tão exagerados, em espaços de tempo tão curtos, não são movimentos de investidores. Não são investidores que decidem, de uma hora para outra, vender suas ações porque o mundo piorou. Na verdade, são movimentos especulativos, nada mais do que isso. Isso é conhecido no mercado e, infelizmente, a maioria das pessoas que participam da Bolsa seguem esses movimentos e, portanto, reforçam esses movimentos. Então, a Bolsa começa a cair e as pessoas começam a vender, quando deveriam fazer exatamente o oposto. Então, eu acho que nós devemos só, assim, como analistas e mesmo como agente econômico, apenas observar que isso não tem nada a ver com o mundo real. Ou seja, a Petrobras ontem não ficou desvalorizada nos seus ativos reais. Foi apenas um movimento de especuladores em Bolsa de Valores. Então, isso a gente tem que considerar algo menor e passageiro. Inclusive, porque o ex-presidente Lula e Fernando Haddad também já falaram que é preciso modificar na questão que é a causa desses problemas com relação aos combustíveis, que é a formação desse preço, né? Essa paridade internacional dos preços de combustíveis. E isso o mercado não gosta, né? É um tanto quanto estranho a gente poder imaginar que nós tenhamos aqui no Brasil a gasolina variando de acordo com os preços internacionais, dia a dia, do petróleo. Imagina só, cada dia a gente vai na bomba e teremos um preço diferente. Eu acho que o esquema que se tinha anteriormente nos governos de Lula e Dilma era muito mais interessante. Na verdade, se tinha um colchão de preços, onde ali dentro eram absorvidas as variações dos preços internacionais. Ou seja, o consumidor não tem que ter mais gastos ou menos gastos, nesse caso aí sempre mais gastos, de acordo com as variações do preço internacional. É algo simples de ser entendido. Se nós temos um preço que varia para cima e para baixo, o governo é capaz de colocá-lo numa média. Tem horas que está para menos, ele compensa quando está para mais. E o inverso é verdadeiro. Ou seja, não é necessário sofrer oscilações. É necessário apenas fazer uma política que mantenha os preços, na verdade, variando muito pouco para cima e para baixo. Sem dúvida que há necessidade de vez em quando que os preços subam, mas não precisam ser solavancos. Vamos fazer, na verdade, essas variações de forma razoável ao longo do tempo para o consumidor. Agora vamos falar de perspectiva da economia real, daquelas que realmente impactam na vida do brasileiro e da brasileira. Não dessa turminha da Faria Lima, ou enfim, que especula com a Bolsa de Valores e ganha dinheiro sem fazer muito esforço. No discurso de posse, o Lula voltou a criticar o teto de gastos, ele classificou esse teto de gastos como estupidez. Ele falou que o Estado vai ser indutor do crescimento econômico. E o Lula também defendeu uma nova legislação trabalhista e afirmou que, assim como ocorreu em seus governos anteriores, vai incentivar o consumo para alavancar a economia. Essas informações são importantes para a gente poder ter um parâmetro ou um horizonte de para onde vai a economia brasileira. Lembrando do Fernando Haddad, quando o prefeito aqui de São Paulo ganhou o grau de investimento, que significa a confiança para investimentos internacionais em função da sanidade das contas públicas aqui na Prefeitura de São Paulo. Você acha que o Haddad e sua equipe vão poder garantir toda essa estabilidade e previsibilidade para que os investimentos reais na economia possam chegar no país e parar com essa coisa de especulação diária? Eu espero que sim. Acho que sim, na verdade. Essa medida de acabar com o teto de gastos é uma medida, na verdade, de racionalização da economia. Se eu não conheço nenhum país que tenha essa regra insana que impede o seu governo de agir a favor da sua própria economia e, na verdade, dos cidadãos que vivem nessa economia, não há racionalidade econômica nisso. Há apenas uma promessa, uma âncora onde os dirigentes econômicos se abraçam nela para impedir, na verdade, a economia de crescer, se desenvolver. Então, eu acho que um ponto importante é esse, é romper com essa regra. Isso não tem nada a ver com inflação. A inflação que nós temos não é porque nós temos excesso de gastos. Na verdade, nesses últimos anos, nós vimos aí a população gastando pouco, o governo gastando indevidamente e tivemos inflação. Então, o que mostra que inflação tem várias causas. Se a causa vem do exterior, nós temos que buscar instrumentos para contornar, para driblar essa causa. Se ela vem da economia interna, nós, então, vamos descobrir onde está a causa e tentar apagar o incêndio. Então, não existe só uma regra para se combater qualquer tipo de inflação. Então, nós temos que pensar que essa é uma parte importante. A outra é a seguinte. O motor da economia brasileira, isso foi mostrado durante os governos Lula, é o consumo interno. E é isso que nós temos que reativar. O primeiro passo é acabar com a miséria no país. Aí nós já temos um número muito grande de potenciais consumidores. Mas nós temos que fazer com que a população brasileira volte a consumir. E não é consumir nada de muito extraordinário. O que a população brasileira está precisando, nesse momento, é comprar alimentos, comprar roupa, comprar um ou outro eletrodoméstico. Então, se nós começarmos aí de baixo, que é onde é necessário começar, nós vamos reativar toda a economia brasileira. Isso já foi mostrado, a história já mostrou que é de baixo para cima que a gente reconstrói a economia brasileira. E quando eu falo de baixo para cima, é com o consumo dos mais necessitados, com o consumo da classe trabalhadora, com o consumo do funcionalismo público. É isso que sustenta a economia brasileira. Os ricos, embora não tenham muito dinheiro para consumir, consomem no agregado, consomem muito poucos. Porque são poucos ricos. E eles não podem consumir tudo que existe. Então, na verdade, tudo que existe só pode ser consumido pela maioria da população. Então, é essa maioria que a gente tem que colocar de volta no mercado de trabalho e no mercado consumidor. A gente está conversando com o João Cixu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E sobre esse consumo, principalmente dos mais pobres, existe uma avaliação que, se cada um de nós consumirmos um ovo, e apenas um ovo, todo dia, o Brasil não tem condição de produzir um ovo para cada brasileiro. O que mostra o quanto é preciso a gente investir realmente no mercado interno e quanta gente a gente pode alimentar, enfim, e trazer para a economia para a gente alcançar esse resultado. E aí eu queria falar com você também, Cixu, sobre o papel da Petrobras e do BNDES nesse processo de indução do crescimento da economia. Era mostrado já durante os governos de Lula e Dilma como a Petrobras conseguia fazer toda a roda da economia girar em função do consumo de produção nacional. É importante que isso seja retomado na sua avaliação, João Cixu? Não, lógico. Na verdade, a Petrobras movimenta um percentual significativo da economia brasileira. Na verdade, quando nós pensamos numa cadeia de produzir, por exemplo, uma plataforma de petróleo, ali tem muita coisa ali dentro. Uma plataforma de petróleo não é apenas um amontoado de uma grande estrutura. Ali dentro tem quartos, cozinha, banheiro, aparelhos mais sofisticados, instrumentos de trabalho. Isso tudo pode ser produzido no país e girar a economia. Então, ali dentro de cada plataforma delas, existe, na verdade, uma microcidade. E essa cidade, então, recebe produtos variados. Então, é isso que nós temos que ativar na economia brasileira. Nós temos que fazer com que a Petrobras volte a comprar produtos no mercado nacional. E aí, quando eu falo volte a comprar produtos no mercado nacional, estou me referindo a tudo. Tudo que está lá dentro de uma plataforma, dentro de uma embarcação. Como eu já mencionei, objetos domésticos estão lá dentro de uma plataforma. Precisam ser comprados aqui no mercado doméstico e de origem doméstica. E nós temos que utilizar, além da Petrobras, utilizar o sistema bancário brasileiro estatal. O BNDES, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Ou seja, essa estrutura que existe, ainda existe lá o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia. Essa estrutura que existe, precisa ser reativada e colocada a serviço da economia e da população. Ou seja, temos que reativar, novamente, crédito imobiliário. Temos que reativar crédito ao consumo, crédito agrícola, crédito para o pequeno e médio produtor agrícola. Então, nós temos ainda, apesar do Estado brasileiro ter sido reduzido em uma parte significativa nos últimos anos, nós ainda temos uma parte bem ativa e útil para a população brasileira. Eu me refiro, além da Petrobras, me refiro ao sistema bancário. O sistema bancário brasileiro, esses bancos que eu acabei de mencionar, são bastante capilarizados, penetram nos rincões mais distantes. E penetram, na verdade, nas camadas que têm pouco acesso à renda, através, por exemplo, do Bolsa Família. Então, é isso que nós temos que reativar, fazer o Estado brasileiro girar novamente a favor da sociedade brasileira. E eu não tenho dúvida que esse sistema bancário estatal que nós temos será muito útil. Além desse sistema bancário, a Petrobras. A Petrobras é uma máquina extraordinária que é responsável por uma parcela significativa do crescimento do PIB e da geração de empregos no Brasil. O João Sicsu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para a gente terminar, uma avaliação final sua, você está otimista com essas primeiras notícias? Você está otimista com o desempenho de Fernando Haddad à frente da Fazenda? Mas a gente não falou da Simone Tebbitt no planejamento. Como é que você avalia o nome dela? Enfim, qual é a sua expectativa para esse início de governo? Olha, eu... Sobre o Haddad, eu tenho pouco a dizer, porque o Haddad é muito conhecido. A ideia da sua atividade como político, como prefeito em São Paulo, foram gestões realmente de destaque. Eu gostaria de falar sobre o Ministério do Planejamento, que a titular é a Simone Tebbitt. Eu gostaria de dizer o seguinte, o planejamento no Brasil tem que voltar a ser planejamento. Tem que honrar o nome que carrega. Ou seja, planejamento é para planejar os próximos quatro anos, mas não somente. para projetar também, para planejar os próximos dez, quinze, vinte, quarenta, cinquenta anos. Ou seja, nós temos que ter um projeto de nação. Então, nós precisamos ter um planejamento muito bem organizado e ativo. Um planejamento que eu chamo o Ministério do Planejamento, mas também um planejamento efetivo. Temos que fazer um planejamento que envolva a sociedade brasileira. Eu ouvi dizer que o Conselhão, o antigo Conselhão será reativado. Eu acho que o Conselhão tem que ser reativado e tem que servir também ao Ministério do Planejamento. E o planejamento tem que retomar a sua origem, a origem desse Ministério com o Celso Furtado. E nós temos que parar de usar o Planejamento, o Ministério do Planejamento, para resolver, para atacar problemas exclusivamente conjunturais. O Planejamento tem que honrar o nome que tem. Tem que planejar o futuro do Brasil, mas não o futuro longínquo que eu falo somente. É esse também. Mas é o planejamento aqui para os próximos quatro anos, mas também para os próximos 40 anos. O Brasil tem que voltar a ter um verdadeiro Ministério do Planejamento. Ainda bem que não tem que carregar mais atividade de gestão, que agora está em outro Ministério. Então o planejamento pode ser essencialmente planejamento. E o Brasil precisa de planejamento para que seus projetos tenham vida longa. Perfeito. Quero agradecer a participação do João Cixu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre as primeiras medidas do governo de Lula na economia e a perspectiva que, segundo o João Cixu, é muito positiva para o próximo período. Muito obrigado pela tua participação. A gente espera contar com você ao longo de 2023 mais vezes, Cixu, para fazer avaliações e falar de coisas boas. Para de falar de coisas ruins, como a gente falou nos últimos quatro anos. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia a todos. Conversamos com o João Cixu aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.